Olá pessoal, aqui estou eu, Eliane Rodrigues, com vocês para mais uma videoaula e hoje nós vamos fazer juntinhos o suplá Fogo e Paixão. Olha só que coisa mais linda, olha já prontinho com essa etiqueta como ele vai ficar lindo. E lógico, Fogo e Paixão, porque ele é vermelho, maravilhoso, não quer dizer que você tenha que trabalhar realmente essa cor. Aqui fica somente a ideia para vocês. E vamos lá, nós vamos trabalhar com fio barroco número 6, na cor 3402, agulha para crochê de 3,5 milímetros, então é bem fácil, bem prático e super rende, tá? E eu já deixo aquela dica para vocês, não deixem de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, ativa o sininho para receber as notificações das próximas videoaulas. E vamos lá, vamos juntos para a nossa aula aprender essa peça então? Na confecção do nosso trabalho, nós vamos utilizar uma tesoura para os arremates, uma agulha de crochê de número 3,5 milímetros, e o fio barroco Maxi Color, número 6, de 400 gramas, na cor 3402. Com o nosso fio Maxi Color, na cor 3402, no fio 6, agulha para crochê de número 3,5 milímetros, nós vamos iniciar o nosso trabalho fazendo aqui, ó, um anel mágico, então a gente enrola o fio, passa para cá, ó, pega, insere a agulha, puxa esse fio para o lado de cá e laça este fiozinho que a gente tem aqui, ok? Feito isso, nós vamos fazer uma e duas correntinhas. E dentro deste anel, nós vamos trabalhar pontos altos, ó, um ponto alto, dois pontos altos, só que é o seguinte, essas duas correntinhas que nós fizemos já vão me servir como um ponto. Então, eu já tenho três, eu vou totalizar 15 pontos altos dentro deste anel. Aí, totalizando esses 15, eu volto com vocês. Olha só, aqui então eu fiz os meus 15 pontos altos, vou fechar aqui o meu anel puxando, firmemente, né, fechei o anel. Aí, eu venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo nessa segunda correntinha das duas correntinhas que eu havia feito. Pronto, ajeito o meu trabalho para que ele fique bem certinho, né, aqui, e eu subo aqui, ó, uma, duas correntinhas e faço no mesmo local um ponto baixo, alto, perdão, ia falar ponto baixo, um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto e mais um ponto alto. Próximo, um ponto alto e mais um ponto alto, ou seja, em cada ponto desta carreira nós vamos trabalhar dois pontos altos. Então, eu faço assim, ó, insiro aqui, faço um ponto alto e mais um ponto alto. E assim, eu vou até finalizar essa carreira e volto com vocês. Então, agora, eu venho aqui fechando a minha segunda carreira, a qual eu fiz dois pontos em cada ponto. Então, eu venho aqui, ó, insiro a minha agulha nessas duas correntinhas aqui, ó, que fica, puxo, fecho com um ponto baixíssimo. Subo aqui, ó, uma e duas correntinhas. E no mesmo espaço, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. E no próximo, um ponto alto. Desfio aqui. E um aumento, então, mais um ponto. Tá? Um ponto alto sozinho. Depois, um ponto alto, seguido de um aumento, ó, que é mais um ponto, ok? Então, esta carreira, que vai ser a terceira carreira, será um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto. E um aumento. Eu vou voltar com vocês, ó, vou finalizar essa carreira seguida de um ponto e um aumento. Volto com vocês pra passar a tarefinha até a finalização da quantidade de carreiras com aumentos, tá bom? E assim, olha só, eu venho fechando a minha carreira daquela forma, ó, insiro a agulha, puxo e fecho aqui com ponto baixíssimo. Ajeito meus pontos, pode ver que você não vê o acabamento da peça. Aí, eu subo com uma e duas correntinhas, faço um ponto alto no mesmo ponto. Venho no próximo, faço um sozinho e dois sozinhos. Aí, no próximo ponto, eu faço um ponto... Seguido de um aumento. Venho, faço um ponto alto sozinho e dois pontos altos sozinhos. E venho no próximo com um ponto alto, seguido de um aumento, que é um ponto no mesmo ponto. Gente, a tarefinha agora vai ser essa, tá? Você vai trabalhar por oito carreiras no total. Então, eu tenho aqui, ó, uma, que é a primeira, duas, três, quatro. A quarta carreira, nós estamos com dois pontos e um aumento. A quinta, com três pontos e um aumento. A sexta, com quatro e um aumento. A sétima, com cinco e um aumento. E a oitava, com seis e um aumento. Então, gradativamente, a cada carreira, aumenta-se um ponto a mais. Então, se aqui eu tenho dois, a próxima eu vou ter três sozinhos, quatro. Enfim, aí você vai fazer todas as suas carreiras até a oitava. Vai parar e volta no vídeo, porque aí nós vamos dar continuidade juntos, ok? Então, vamos lá. Já fiz uma, duas, três, estou na quarta. Vou fazer até a oitava e volto com vocês. Olha só. Agora, eu voltei e feito as oito carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E já me adiantei, estou quase finalizando a nona, que você vai fazer essa nona carreira somente de pontos altos. Não vai aplicar aumentos, somente pontos altos, ó. Todinha ela de pontos altos, olha só. E ela vai ficar simplesmente assim, ó. Ela vai dar estrutura à sua peça, né? Não vai embabadar nem nada. Olha só, aqui tá a minha pecinha bem linda, tá? Então, é a nona carreira sem aumentos. Vamos lá. E aí, nós voltamos juntos novamente. E aí, nós finalizamos a nossa nona carreira com o baixíssimo, tá? Agora, nós vamos fazer uma, duas, três e quatro correntinhas. Nós vamos pular um ponto e fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer uma, duas, três e quatro correntinhas. Nós vamos pular um ponto, dois pontos e entre esse, ó. Entre esses dois aqui, ó. Nós vamos, não vamos fazer em cima. Nós vamos fazer entre, tá? Aí, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. A gente pula esses dois e vem aqui, ó. No terceiro e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pula um e dois e faz entre, tá? Uma, duas, três e quatro correntinhas. Pula um e dois e faz em cima. E assim, nós vamos até o final dessa carreira fazendo desta forma. Aí, nós voltamos juntos para dar sequência, ok? E assim, eu finalizo a minha carreira de quatro correntinhas e um pontinho baixo, né? Pulando a sequência de pontos. Pessoal, nessa carreira, eu finalizei ela com quarenta e oito alcinhas, tá? Ó, venho finalizar aqui. Então, eu faço aqui, ó. Uma, duas, três e quatro correntinhas. E venho no meu último pontinho aqui. Vou colocar um pontinho baixíssimo, tá? Vamos pegar aqui, ó, baixíssimo. Aí, eu venho e caminho pela próxima alcinha, ó, com baixíssimos, tá? Até chegar aqui em cima, ó. No primeiro ponto aqui, no ponto do meio, né? Nós tínhamos quatro, eu caminhei por dois. Aí, agora, eu faço uma correntinha, duas, três e quatro. E venho no próximo espaço e faço um ponto baixo, tá? Feito isso, agora eu faço aqui, ó. Dou uma laçada na agulha e no próximo espaço, um ponto alto. Dois pontos altos. E três. Duas correntinhas. E novamente no mesmo espaço, ó. Um. Dois. E três pontos altos. Tá? Aí, eu venho... Deixa eu ajeitar meu trabalho aqui, pra não atrapalhar. Ó, eu venho aqui, ó, no próximo espacinho e faço um baixo novamente, tá? Aí, eu faço uma, duas, três e quatro correntinhas. E no próximo espaço, um baixo novamente. Então, uma sequência de... Dois bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Quatro correntinhas e quatro pontos, é... Quatro correntinhas e um ponto baixo. Então, aqui, novamente, ó. Lacei. No próximo intervalo, um. Dois. E três altos. Duas correntinhas. E novamente, um. Opa, deixa eu ajeitar. Aqui tá aparecendo fundo aqui. E eu não quero que apareça o vermelho, senão, atrapalha pra vocês. Ó, um. Dois. E três. Certo? Então, bloquinho G. Três pontos altos, duas correntinhas. No próximo intervalo, um baixo. Uma, duas, três e quatro correntinhas. E um baixo. E aí, repete a sequência de três e três. Ok? Essa vai ser essa carreira. Vamos finalizar ela e voltamos juntos. E assim, como eu disse pra vocês, com pontos... É... Com argolas pares, né? Na carreira de baixo. A gente fecha aqui, ó. Com baixíssimo. O meu pontinho. Onde eu comecei com os três... Os quatro correntinhas. Nossa, eu tô insistindo em falar pontos altos, né? Olha só, eu tinha começado com quatro correntinhas e depois a sequência de três pontos, tá? Então, agora eu fechei aqui com um ponto baixo, baixíssimo. Você segue com baixíssimo aqui, ó. Mais um ponto. Tá? Pode seguir por mais um. Porque nós estamos nessa alcinha. Agora, nós vamos fazer uma e duas correntinhas. Vamos laçar, olha só, e tira dois da agulha. Laçou e, novamente, tira dois da agulha. A gente ficou com três pontos na agulha, agora a gente tira todos de uma vez. Fecha e faz uma correntinha. Vem aqui, ó. Laça, novamente, e tira meio ponto. Laça, tira meio ponto. E laça e tira meio ponto. Aí, você pega e tira todos de uma vez. Fecha, faz uma correntinha. Aí, vem aqui, bem nesse espacinho onde nós temos aqui, ó. Um intervalo de correntinhas e nós vamos fazer um ponto alto, duas correntinhas e, novamente, um ponto alto. A gente vai observar aqui que a gente fez com uma correntinha, talvez fique melhor com duas. Então, sempre eu falo isso, às vezes eu altero a receita. Por quê? Porque tem gente que tem um ponto mais apertado, outros que tem mais largo. E eu sempre digo que não tem problema alterar, tá, gente? Olha só, uma correntinha de separação, aí a gente vem aqui, novamente, ó. Laçou, tirou dois. Laçou, tirou dois. E laçou, tirou dois. Certo? Ficamos com três na agulha. Três pontos pela metade. E fechamos todos eles. Vamos fechar, ó. Aí, você quer fazer duas correntinhas? Tudo bem. E vem aqui, ó, meio ponto, meio ponto e meio ponto. Fecha, fecha aqui com uma e faz uma mais. Vem aqui, ó, no próximo ponto, tá? E faz aqui, ó, um ponto alto. Aí, você faz duas correntinhas e, novamente, um ponto alto. Faz uma correntinha de separação e, novamente, a gente vai ter a mesma sequência. Deixa eu ajeitar. Eu e meus ajustes aqui da minha peça, né? Ó, vem aqui na mesma sequência, ó, meio ponto, meio ponto e meio ponto. Tira todos de uma vez, fecha aqui, duas correntinhas e volta aqui dentro, meio ponto. Meu fio tá embolando aqui, tá? Animado ele hoje. Vamos lá. Meio ponto. E mais meio ponto, tá? E aí, a gente fecha. Fechou, uma correntinha de separação e a sequência que nós já estamos fazendo vai ser todinha essa. Agora, é com vocês. Eu vou continuar a minha carreira e já já a gente volta pra próxima. E agora, a gente vem, ó, e fecha aqui, ó. Eu pego onde eu tinha o fechamento do ponto, né? Que eu tirei tudo de uma vez. Eu vou inserir minha agulha e vou fazer um baixíssimo, tá? Vou caminhar com baixíssimo até o meio desse ponto, ó. Então, fazer um aqui. Se você quiser caminhar mais um pra ficar mais firme ou pra centralizar melhor, tudo bem. Vou fazer uma correntinha. Vou laçar na agulha aqui e já venho pra esse intervalo, olha só. Vou fazer um ponto alto neste intervalo. Vou fazer uma correntinha. Aí, novamente, ó, vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Eu vou fazer isso por seis vezes. Deixa eu, novamente, eu preciso ajustar, o meu espaço tá muito curto entre a câmera e a minha mão. Eu não quero que fique tão justo pra vocês, acho que aqui melhora. Ó, olha só, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Vamos conferir quantos pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E, agora sim, uma correntinha, um ponto alto. Fechamos com seis pontos altos e uma correntinha. Vamos fazer uma correntinha de separação e aí a gente vem aqui, ó, no intervalo que nós temos entre esses dois puffs e vamos fechar com um ponto baixo. Uma correntinha novamente e, novamente, a gente vem pra esse espaço aqui, ó, pra onde a gente tinha o ponto separado por duas correntinhas. Aí, uma correntinha e, novamente, aqui nós vamos aplicar seis pontos altos separados por correntinhas, tá? Então, vamos lá, olha só. Já estou no meu terceiro. Quarto. Quinto. E, assim, o meu sexto. Vou fazer uma correntinha e, aqui, ó, vou bem nesse intervalo, vou aplicar um ponto baixo. E, assim, está ficando o trabalho, olha só. Vai se fazer essa sequência nesta carreira. Vou fazer a minha carreira desta forma, então, não tem segredo, um ponto baixo no intervalo. Seis pontos altos neste intervalo de dois pontos aqui, separados por uma correntinha, ok? Vamos lá, vou finalizar a minha carreira e volto com vocês. Olha só, e aqui eu fechei com um ponto baixíssimo onde eu comecei o trabalho, né, a carreira. Agora, eu vou fazer da seguinte forma. Uma correntinha e vou vir aqui, ó, laço. Tá vendo onde eu tenho o meu primeiro ponto? Eu vou pegar por dentro dele aqui e vou puxar e vou, sem deixar soltar, ó, vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma, duas e três correntinhas e vou vir aqui nele e fazer um ponto baixo. Laço, novamente, venho aqui, ó, onde eu tenho o ponto, tá? Olha só, onde eu tenho o próximo ponto. Vou inserir minha agulha também, vou laçar e puxar passando por trás. Vou fazer um ponto alto, vou fazer três correntinhas e vou fazer o meu ponto baixo. Laço, venho no próximo. Isso eu vou fazer nos seis pontos desta carreira, tá? Nos seis pontos desse motivo aqui, dessa partezinha. Então, vamos lá, ó. Esse é o terceiro já, laço aqui e faço um ponto. Vou fazer uma, duas e três correntinhas e vou fechar com um baixo. Venho no próximo e faço também todos eles pegando o corpo do ponto, gente. Não vou pegar no ponto em si. Olha só, o último, ó. Insiro a agulha, atravesso, passo pro outro lado, laço e puxo pra cá, certo? Fechei. Esse eu não faço três correntinhas, porque é o último. Eu faço uma correntinha e venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Aí, agora, novamente, deixa eu ajeitar, porque tá aparecendo a sombra dele embaixo e não fica legal. Eu tô invocada com isso hoje, né, gente, nessa aula. Olha só. Novamente, uma correntinha, primeiro ponto, lacei pelo corpo do ponto aqui, puxo. E aqui eu faço o ponto e faço as três correntinhas e o baixinho. Aí, laço aqui novamente, ó. E aqui, novamente, eu vou fazer esse processo. E assim nós vamos por esses seis pontos. Gente, esse é um detalhe que vai dar um charme ao bico, ao ponto, tá bom? Então, esse vai ser um detalhe, assim, o detalhe mais magnífico que vai ficar, porque ele faz aquele charme do bico. Ele dá um efeito, quando a gente pega por trás aqui, olha só, quando a gente faz esse efeito aqui, ó. A gente pegar por aqui, laçar e pegar pra cá, a gente joga essa parte aqui do ponto pra frente, ó. E faz esse efeito ficando essa correntinha. Quer ver que eu já vou mostrar pra vocês? Vou fazer o último aqui e vou mostrar pra vocês como ficou. Olha só. Uma correntinha e um ponto baixo, tá? Aí, vai ficar assim, ó. Vamos lá, vamos ajeitar aqui. Olha só que charme que ficou a nossa peça, olha só. Tá? É esse bico lindo que eu quero. Nós vamos finalizar essa carreira. Quando chegar aqui, você vai fazer um baixíssimo e vai arrematar. Eu não vou mais fazer com vocês agora. Agora, eu vou finalizar, arrematar e volto já mostrando a peça pronta pra vocês, tá bom? E vamos lá, então. Olha só. Bem aqui, tá? Olha só. Aqui tá a minha linha. Dá pra perceber um pouquinho, mas do jeito que a gente fez, ficou bem escondidinho o início. Eu já arrematei meu fio, cortei ele, escondi a pontinha. Já coloquei a minha etiqueta, tá? Minha etiqueta de courino na peça. Olha só que charme que deu. E aqui está a nossa peça prontinha, gente. Exatamente 40 centímetros, tá? Um tamanho maravilhoso para pratos grandes, pra deixar a sua mesa linda. E, gente, um pequeno detalhe. Esse daqui, nada mais, nada menos é do que o mesmo modelo do suplá iluminado que eu já tenho no canal. Só que eu quis fazer ele em outra cor, pra que vocês pudessem ver que também dá pra fazer essa ideia, né? Mudar a cor, fazer de uma cor só. Não precisa ser exatamente uma cópia. E mudei o nome dele também pra Fogo e Paixão, porque é vermelho, é muito maravilhoso, enfim. Mas, a cor é a critério de vocês. Então, aqui está a nossa peça pronta. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber as notificações das próximas videoaulas, gente. E muito obrigada a todos, um grande beijo e até a próxima videoaula. E até a próxima videoaula.